Oito caudas versus Sasuke Como assim? Que raio de postura é essa? Depois de uma longa espera, finalmente temos acesso a continuação da dublagem de Naruto Shippuden Hoje trago para vocês a cena da luta entre Killer Bee e Sasuke Essa é a primeira parte E se você quer saber onde assistir essa dublagem de maneira completa e gratuita Aí na descrição tem o link para o grupo do Whatsapp e do Discord Lá o pessoal compartilha com vocês Então não perca tempo e já faça parte da nossa comunidade Agora vamos ver a continuação da luta A espada Shedore Ele vai usar uma técnica que é impossível de defender Uma surra eu estou te dando Igual uma abelha te picando Se liga aí, o meu nome é Killer Bee Cavalo? O fim da minha rima é o ataque da abelha assassina Curiosidade da cena Sashi, depois que derrotou Orochimaru E seu irmão Segeta, que em nenhum momento teve intenção de matá-lo Estava se achando demais E achou que com seu Mangekyou Sharingan Ele poderia derrotar todo mundo O coitado se deu muito mal ao enfrentar o Killer Bee Que não só deu uma surra Mas também humilhou o coitado E derrotou ele de diversas formas diferentes E essa do vídeo foi só a primeira Um ponto bem importante dessa humilhação É que Killer Bee em nenhum momento lutou a sério contra o Uchiha Em verdade ele estava era mesmo construindo o Rap Afinal ele não tinha motivo para se esforçar Contra um bando de Bakayaro Konoyaro Bakayaro Konoyaro Dito isso, reitero mais uma vez Se você quer saber onde existir Naruto Shippuden dublado De maneira totalmente gratuita Deixa o like, se inscreve no canal E também entra na nossa comunidade Do Discord ou do WhatsApp Porque lá o pessoal sempre compartilha o link com vocês Então de tudo isso Infelizmente hoje eu fico por aqui Um abraço e fiquem com Deus